1, 2, 3, 4 Mariazinha Morena Clara Por que não fica só mais um pouquinho? Mariazinha Morena Clara Sempre nas águas desse passarinho Mariazinha Morena Clara Sua covinha mais parece um ninho Vem que até a Guanabara Formar de Bahia Quer rir pra ti Sei que você vive na praia Mas o sol que abraça Só tem no Brasil Mariazinha Morena Clara Por que não fica só mais um pouquinho? Mariazinha Morena Clara Sempre nas águas desse passarinho Mariazinha Morena Clara Sua covinha mais parece um ninho Vem que até a Guanabara Formar de Bahia Quer rir pra ti Sei que você vive na praia Mas o sol que abraça Só tem no Brasil A Holanda que acontece com certeza Tem um camarão que é de primeira A Tailândia pode ser uma beleza Mas vou lhe dizer pra mim já chega Whatever Não tem um chuyênção Mas não pode ser uma na praia Mariazinha Mirena Clara Porque não fica só mais um pouquinho Mariazinha Mirena Clara Sempre nas asas desse passarinho Mariazinha Mirena Clara Sua covinha, mas parece um ninho Vem que até a Guanabara Informar de Bahia Quer ir pra ti Sei que você vive na praia Mas o sol que abraça Só tem no Brasil A Holanda se acontece com certeza Tem um camarão que é de primeira A Tailândia pode ser uma beleza Mas vou lhe dizer pra mim Já chega, 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 chega Mariazinha Mirena Clara Porque não fica só mais um pouquinho Mariazinha Mirena Clara Sempre nas asas desse passarinho Mariazinha Mirena Clara Sua covinha, mas parece um ninho Vem que até a Guanabara Informar de Bahia Quer ir pra ti Sei que você vive na praia Mas o sol que abraça Só tem no Brasil A Holanda se acontece com certeza Tem um camarão que é de primeira A Tailândia pode ser uma beleza Mas vou lhe dizer pra mim Já chega, 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 chega Chega Issoλο é algo que é isso Muita porta Chega Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto